Olá pessoal, saímos lá do pátio da empresa, lá no posto de gasolina, agora vamos carregar em... fala aí amor Mendonça E de Mendonça? Para També, no Paraná Isso aí gente, estamos indo agora Cambé Cambé Cambé, no Paraná Ah, a gente esteve lá aquela vez que a gente foi descarregar os trator, lembra? Sim Que legal Então é isso aí gente, estamos indo para lá A viagem é longa Mendonça, o pessoal é lá perto, quase na divisa do Chile, né amor? Sim Vamos lá, perto das cordilheiras lá Isso aí, vamos lá perto das cordilheiras dos Andes A Mili veio junto, ó Né Mili? Olha a minha bonequinha aí, ó Afeitando o caminhão, né? Ah, criançadinha lá, tô jogando futebol Olha o sol, que bonito, gente Ó Legal Carro, maçã, ou pera É? Ou uva Fruta Lá é a região da fruta, é no vale Que legal E aí E aí Ó pessoal, o que nós encontramos aqui é a Gerdau, ó Na Argentina, ó Gerdau Gerdau Não sei eu Uma empresa totalmente Porto Alegres e brasileira Gerdau 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 É uma cidade do lado da outra, né pessoal Igual lá, Porto Alegre, Canoas, Sistês, Sapucaio, por aí vai Tá bem movimentado aqui, né? Depois de campanha também, sólidos Ainda é? Ainda é campanha? Campanha Campanha? Olha aí, ó Boa viagem Buena viagem Tá com aquele dia que nós íamos por lá, eu acho que nós saímos aqui Ah, é? Aqui? É Nós íamos voltar, até lá, azar, eu tinha depois de voltar um Entrou por aí Ah, bem-venidos Bem-vindo Bem-vindos Meu castelhano tá péssimo, pessoal Olha o Carrefour aí, né? Ah, Carrefour Olha lá Nossa O sol na nossa frente Praça bem bonito Cheio das praças bonitas Meio adulto Igual a gente pegou aquele dia, né? Obras na pista Deu engarrafamento Ah, cheio de aguapé lá, ó Dentro do arroz Que lindo Olha lá, gente Congestionamento do outro lado Quando a gente veio, a gente pegou também Tem obras na faixa E acontece isso Tá grande a fila, né? Vamos lá Se vai Aí Cheio de aguapé o arroz Nossa, olha só Tá longe a fila As barraquinhas que vendem comida Nossa, tenda Aí, ó Gente, tá longe a fila Coitados Vão demorar Pra chegar Pra chegar No seu destino Pôr do sol Dá um pouquinho de ar Não sei Gente Bonitos Os gramados Que tem pra cá, né? Mas são tapetes Ó, pessoal Vamos fazer o retorno Não, vamos pegar outra rodovia É Pegar a ruta 1, 9, 10 Pra Solis Isso Isso Aí Depois pegar a ruta 8 Pensando Aqui Rota É Como é que é a ruta? Ruta é rodovia É isso aí Ó, Toyota Ó, a gente Veio de lá Daquela rodovia Gente, ó Agora Tão entrando aqui Nela de novo, né amor? E a gente Veio de lá Daquela Aí, ó Entramos Na rodovia Ó A gente fez A Rosário É Olha lá, ó Cheio de carro lá, ó É o pátio da Toyota O pátio da Toyota Isso aí, gente Então A gente vai pra Mendoza Falei certo agora? Falou Mais um vídeo Pra vocês aí Bora lá Viajar? Ah Tchau 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 Tchau